Quem for passar pela rodovia SC-114, que liga os municípios de Itaió e Pouso Redondo, aqui no Alto Vale do Itajaí, deve redobrar a atenção. É que as condições da via pioraram muito após as chuvas que atingiram a região na última semana. E a pista agora está repleta de buracos. A equipe de reportagem da Rede Web TV esteve na rodovia na última quarta-feira e constatou a presença de muitos buracos, inclusive alguns bem-fundos. Para evitar que os veículos caíssem nos buracos, motoristas faziam desvios súbitos de direção, aumentando os riscos de acidentes. Os buracos se encontram em ambos lados da rodovia, que precisa urgentemente de reparos. Maurício Sampi, para a Rede Web TV, o Alto Vale passa aqui. Maurício Sampi, para a Rede Web TV.